Pessoal, se preparem para uma bomba, hein? O chairman, o líder do conselho da Petrobras, pediu renúncia. A ação da Petrobras vai cair feio segunda-feira. Essa notícia foi sugerida por comunista de IP e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha só, é muito importante, tá? O chairman, ou seja, o presidente do conselho, não é o presidente da Petrobras, tá? Como é que funciona uma companhia de capital aberto, uma SA? Ela tem um chamado conselho de administração e tem um presidente, que é um CEO, que é o Silva e Luna. O Silva e Luna continua comandando a Petrobras, ele é o principal comandante da Petrobras. A questão toda é, além do comando direto da pessoa que gera, que controla a empresa no dia a dia, a empresa tem um chamado conselho consultivo, que é um conselho determinado pelos acionistas, cujo objetivo é auxiliar o CEO na hora de tomar decisões e também vetar ou votar algumas alternativas, algumas decisões desse caso. Ou seja, sempre que tem uma decisão muito pesada a ser tomada, uma decisão que pode resultar em riscos para a empresa, ou que pode requerer muitos fundos para investimento, o conselho precisa votar aquela decisão. E esse conselho tem também, tipo, o presidente desse conselho, que é o chairman, que é o cara que controla, que organiza o comitê. Ele tem voto tanto quanto os outros, mas ali cada um tem voto de acordo com as ações que tem da empresa. O governo brasileiro é o principal acionista da Petrobras, então ele nomeia representantes para estar no conselho da empresa, inclusive o presidente tipicamente é alguém indicado pelo governo. E o que está acontecendo? Parece que o atual pediu demissão, pediu para sair, não quer mais ser chefe do conselho da Petrobras, vai ter agora uma reunião desse conselho para eleger um novo presidente do conselho. Em tese, isso não muda nada na Petrobras, em princípio o cara está alegando inclusive que está saindo por motivos pessoais, que está longe da família, quer ficar mais perto da família, só que esse tipo de coisa a gente sabe que é meio estranho, a gente está num momento extremamente delicado, o preço da gasolina tende a subir muito nos próximos meses, com essa crise toda lá, com a invasão da Ucrânia pela Rússia, que lógico gerou todas essas sanções, esses boicotes e coisa e tal, e isso deve fazer com que o preço do petróleo suba muito nos próximos meses, pode ficar tranquilo, está achando caro a gasolina? Meu amigo, se segura, não vai ser fácil não, só que lógico, nós estamos em ano eleitoral, o que acontece num ano eleitoral? Existe uma pressão muito grande para medidas populistas de controle de preço, eu acho um absurdo, acho que o governo não devia fazer isso, deixa aumentar o preço da gasolina, ah, mas isso vai impactar na vida de todo mundo? É verdade, vai impactar na vida de todo mundo, meu amigo, não tem como, a gente está no mesmo mundo que um maluco como o Putin tem acesso a um botão atômico e resolveu de brincadeira invadir um outro país, então meu amigo, todo mundo vai sofrer por causa dessa decisão errada do Putin, não tem saída disso, tentar criar uma blindagem do povo brasileiro a esse absurdo do Putin não vai resolver nada, só vai gerar um problema maior ainda mais adiante. O meu grande medo aqui é que Bolsonaro, Dilma, deu uma de Dilma, que a Dilma fez exatamente a mesma coisa na eleição de 2014, segurou o preço da gasolina até o dia da eleição, no dia seguinte ela liberou o preço, um absurdo que ela fez, porque aí o que acontece? Não apenas libera o preço, o preço sobe muito, como também a Petrobras ficou absolutamente na merda, ficou super endividada, teve problemas muito sérios, até hoje ela ainda está se recuperando desse absurdo que foi feito pela Dilma lá em 2014. E se agora Bolsonaro fizer isso novamente, isso vai ser outro problema. Não tenha dúvida, esses erros todos que políticos fazem, que políticos cometem, e não são erros assim que o cara, ah não, eu achei que ia dar certo, não, ele sabe que vai dar merda, é porque pra ele vai dar merda depois ele ter ganho a eleição, então meio que não tem problema, né? Eu espero que Bolsonaro não caia nessa, mas o que deve estar acontecendo é uma séria pressão em cima desse cara, que era o presidente do conselho, acerca dessas medidas aí. Vamos ver o que acontece. Não é garantia de nada, é o que eu falei na época que o Bolsonaro tirou o presidente anterior e colocou o Luna e Silva, eu falei pro pessoal, olha, tá todo mundo apavorado que Bolsonaro fez isso porque vai controlar o preço da gasolina e coisa e tal, acabou que o Luna e Silva entrou e manteve a política anterior, não teve mudança nenhuma, teve alguma mudança em termos de estabilidade de preço, mas no final das contas não mudou significativamente a questão do problema do controle de preço, do preço da gasolina. Agora, o que que tá fazendo esse cara? Tá saindo o presidente do conselho e vai entrar outro, vai entrar sabe quem? O Rodolfo Landim, que é o atual presidente do Flamengo. Ele atualmente tá dirigindo o Flamengo, mas vocês sabem, como eu disse, ser do conselho, você não trabalha diretamente, o conselho é reunido de tempos em tempos pra fazer alguma votação importante, pra tomar alguma decisão importante, mas a pessoa não exige o trabalho o tempo todo ali, né? Então, mesmo ele sendo, ele já é hoje da BR Distribuidora, foi da BR Distribuidora, e pode ser agora indicado para a Petrobras, para o conselho. Talvez ele não precise nem largar o Flamengo se ele não quiser. Pode continuar, porque como eu falei, o conselho, ele não é um trabalho que demanda o tempo todo, é de vez em quando que o pessoal se reúne. Então, as ações da Petrobras vão desabar a segunda-feira, pode saber por quê, porque tá todo mundo com medo dessa mudança, ser uma mudança que vai afetar a política de preços da Petrobras. Se isso afetar, de fato, a gente sabe que vai ser uma tragédia, não, eu espero, sinceramente, que o governo Bolsonaro não esteja planejando isso, mas pode ser que seja só isso mesmo, seja só uma troca de nomes, não vai ter nenhuma grande alteração na política de preços da empresa, tomara que seja isso mesmo, vamos ver, mas um fato é esse, evidentemente, a gasolina tende a subir nos próximos meses, e isso, evidentemente, é ruim para Bolsonaro, tem eleição esse ano, certamente existe muita pressão política neste momento. O que vai sair? Vamos aguardar as coisas acontecerem para a gente falar sobre elas. É uma coisa suspeita? É uma coisa perigosa? É? É necessariamente ruim? Não, pode ser que não seja. Vamos ver. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. R$ 1,999 E aí tchau